Aqui, não vou encampar o outro. O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos. O que é isso? É isso que você tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que ter uma semana que não vou falar para você. Ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL